Olá, esse é o Arte da Comunicação e no vídeo de hoje eu vou revelar pra você o segredo da comunicação. É exatamente, você quer se comunicar, quer entender o segredo, quer que rege, é o atrás do atrás. Tem alguma coisa aí que a gente não percebeu? Pois eu vou revelar hoje esse segredo, tá? Se você tá interessado, não perde, hein? O meu nome é João Jorge, eu trabalho com Arte e Comunicação há mais de 10 anos, sou diretor de teatro, escritor, preparador de atores e atrizes, blá, 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 tá? E hoje eu vou revelar pra você o segredo da comunicação. E eu vou direto ao ponto, tá? Aqui na cozinha. Todos os vídeos, se você tá assistindo pela primeira vez, eu gosto de fazer na cozinha, num papo bastante simples e descontraído pra você poder entender, tá? Então vamos lá. O segredo da comunicação, anota aí, é... Conexão, ó, conexão. Conexão de orelha, conexão de olho, conexão de pele, conexão de sentido, enfim, tem que estar conectado, senão não tem comunicação, né? Não adianta você falar um monte de coisa interessante num vídeo com uma iluminação perfeita, com um áudio bem capturado, com milhões de técnicas de empreendedorismo, contudo, isso é importante, eu não tô tirando mérito, tá? Mas não adianta nada disso se a pessoa do outro lado não tá conectada em você. Ela não tá, não sei porquê, mas ela tá lá fazendo carinho no gato, ela tá olhando a televisão, ela tá olhando o Facebook enquanto você tá falando no vídeo, não rola conexão, tá? Até aí, né, você deve estar pensando, tá, João, entendi, conexão e, né, então eu vou falar um pouco sobre a conexão, em base de que ela está regida, porque os artistas, eles se utilizam muito disso, e quando nós vamos preparar artistas, atores, a gente trabalha bastante isso, então presta atenção. A arte, ela está calcada no princípio do equilíbrio universal, tá? O que é equilíbrio universal, João? Equilíbrio universal é, ah, se você olhar fora desse planeta aqui, ah, as estrelas, os planetas estão orbitando em volta do Sol, tem um equilíbrio em movimento, né, nessas estrelas no infinito. Se você for pra praia, se você vai pro campo, você olha pra uma árvore, você vê um equilíbrio de cores naquelas folhas, um equilíbrio de formas nas folhagens, nas flores, você olha uma paisagem, né, o mar, aquele horizonte, aquele sol se pondo, aquelas montanhas, você olha a natureza, você percebe que há um equilíbrio em movimento, e quando isso acontece, que é o dia, após o dia, né, o tempo, esse equilíbrio, ao se movimentar, ele não perde o arranjo conseguido, tá? Esse equilíbrio tá dentro da gente também, tá nas nossas células, nos ossos átomos, existe um equilíbrio de conversa entre esses micro-organismos, né, existe um equilíbrio de funcionamento, esse equilíbrio é uma força universal, não vou entrar muito na maionese de onde vem isso, mas existe essa força chamada equilíbrio que rege os universos, tá? Rege os universos. Então, a arte, ela está calcada nesse equilíbrio, eu vou te dizer o porquê que a arte está calcada no, na frequência do equilíbrio. Quando você ouve música, o que é que é a música? A música é o equilíbrio dos sons, dos timbres, dos espaços, né, dos ritmos, ok? Se você vai falar de artes plásticas, por exemplo, você começa a perceber que existe um equilíbrio entre as cores, existe um equilíbrio entre as texturas, entre as formas, entre os volumes, tá? Se você vai falar de dança, existe um equilíbrio entre os movimentos, né, entre os gestos e a expressão e a coreografia, enfim, o equilíbrio, ele está presente nas artes que nós conhecemos. E quando nós assistimos a um bom filme, quando nós lemos um bom livro, quando nós ouvimos uma boa música, não tem como você não perceber subliminarmente, eu vou repetir, subliminarmente. O que é subliminarmente? Não é uma coisa assim que está escrito, né, é uma coisa que você percebe. Você percebe, vem comigo, ó, você percebe esse equilíbrio ao ouvir uma boa música, ao ver um bom filme, você percebe esse equilíbrio, e ao ver uma peça de dança, você percebe esse equilíbrio, enfim, quando você está de encontro à arte, você percebe o equilíbrio, e o que acontece quando você percebe o equilíbrio? Automaticamente, você se conecta com o equilíbrio que já existe dentro de você, e você se lembra, eu também tenho esse equilíbrio. E aí você relaxa. A arte tira a gente dessa correria, dessa loucura, e põe a gente num estado gostoso, e você vê um belo quadro na parede, naquele momento você esquece tudo, você contempla a vida. Quando você está na praia e vê uma paisagem, você vê na sua cabeça Deus, vê na sua cabeça sossego, paz. Por isso que quando a gente está de férias, a gente gosta de ir para a praia, para o campo, porque nesses lugares as impressões de equilíbrio vêm e nos conectam. Agora deve, né, você deve estar pensando, tá, estou entendendo tudo isso, mas o que isso tem a ver com comunicação? É aí que eu quero chegar, eu precisava dizer isso, senão talvez você, né, ficasse meio boiando. Quando você exprime algo a alguém, esse alguém precisa estar conectado em você para poder receber tudo o que você está dizendo. E o que é que faz as pessoas pararem? Exatamente, pararem para ficar te olhando. Essa coisa irresistível que é a arte, que é o equilíbrio, quando elas percebem isso, não tem como não parar. Quando você vê uma boa música, não tem como você não escutar, querer escutar essa música. Quando você vê um bom filme, não tem como você não querer assistir ele até o final. Quando você vê uma coisa gostosa, você quer possuí-la. E é exatamente isso que a gente precisa ter na nossa comunicação, tá? É esse aspecto. Não é arte de vídeo, de iluminação, não é arte, lógico, isso também é importante, não é a arte no fazer o vídeo, no fazer a comunicação. Você pode estar num palco, você pode estar conversando com uma pessoa e na sua empresa, você pode estar na sua família conversando com a sua mulher, mas existe uma maneira de equilibrada em você de expressar isso, que a pessoa não presta atenção no que você está expressando. Ela presta atenção em você. Cheguei no ponto. Ela presta atenção em você. E eu vou falar disso num outro vídeo, tá? As pessoas, elas não prestam atenção no que você está dizendo. Não. Vou repetir, é isso mesmo. As pessoas não prestam atenção no que você está dizendo. Elas prestam atenção é como, como você está dizendo. E é esse como. Se ele estiver com equilíbrio, se ele estiver dentro das frequências da arte, você presta atenção, você se conecta e vai até o fim. Senão, não adianta nada, né? Você chamar a pessoa para uma ação, falar alguma coisa num vídeo, a pessoa está prestando atenção em outra coisa, nem vai até o fim da sua comunicação. Muitos artistas, eles se utilizam disso. E é isso que é o carisma. Eles são carismáticos. Eles são magnéticos, tá? Muitos artistas têm isso e eles explodem e fazem muito sucesso. E, de repente, eles começam a namorar a mídia, marketing. Eles esquecem um pouco disso e eles descambam. É aí que você vê a tal da carreira meteórica, né? De alguns artistas. Eles simplesmente fazem um grande sucesso e, pum, despenca. Some. Então, é exatamente isso. Esse artista, ele não precisa ser tão bom cantor. Ele não precisa ser tão bom ator. Existem até melhores, mas ele tem uma coisa gostosa. Ele tem... Ele transmite na comunicação dele, ele transmite arte. Ele transmite equilíbrio. E arte não é essa coisa rebuscada, rococó, que você acha que é, não. Arte é uma coisa bastante simples, tá? A arte é a vida em movimento. A arte no campo, a arte na praia, a arte nas montanhas, a arte no universo, a arte no... Hoje, um celular que seja, se ele não tiver arte no seu formato, ele não agrada. Uma colher, um garfo, se não tiver arte, ele não agrada. Um carro, se ele não tiver arte, o que é arte num carro? É o equilíbrio das suas formas, o seu design, o, né, o seu espírito, a sua cara, tá bom? Olha, esse foi o arte da comunicação, tá? Em outros vídeos, eu vou trazer um pouco mais. Ficou claro pra você aqui, então? A conexão é o principal segredo da comunicação. E quando você está calcado no equilíbrio, você está calcado na arte, na maneira como você diz, a pessoa não está prestando atenção no que você está falando, ela está prestando atenção em você. Porque todo mundo tem vontade de se equilibrar. Isso é uma tendência do humano. O humano aspira por equilíbrio. Você trabalha, você ganha dinheiro, você se mexe, você faz projetos, você estuda, você vive pra conquistar o equilíbrio. O equilíbrio é ficar feliz, o equilíbrio é ter prazer, o equilíbrio é ficar gostoso. E se você tem isso na sua comunicação, a pessoa fica assim, olhando pra você, como é que ele faz pra ter isso? Como é que eu faço pra ser assim? Isso conecta. Arte, equilíbrio, conecta. Conexão é comunicação. Comunicou, conectou. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. Fica com você, fica com a certeza. Se você sentiu alguma coisa, aí está tudo bem. Olha, eu tenho uma masterclass, se você quer entender mais sobre esse assunto, como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente. Sem muita milonga, é bem aqui na cozinha, igual você viu esse vídeo, como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente. atraindo assim, né, conquistando uma legião de fãs que te seguem, compartilham seus conteúdos, compram seus produtos, enfim, né, um pessoal que se interessa pelo que você diz. Se inscreve, aí embaixo tem um link, ou é aqui em cima, eu não sei onde você está vendo esse vídeo. Se inscreve, vem fazer parte dessa masterclass inteiramente grátis pra você. tá ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se fala num próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais. Gratidão. E aí You can't believe The history's real Come with me to the firelands